Pai, nesse tempo em que estou só Tudo em mim parece fora do lugar Vou sentar no chão mesmo cheio de pó Eu já não me importo se eu vou me sujar Meu corpo todo dói pela tensão Pelo farro que eu não preciso carregar Abro minha vida como um portão Estrancarado para te deixar entrar Deus testemunha o meu pensar Se eu contasse ninguém ia acreditar Não me atreveria a te desafiar Sabes tudo antes mesmo de eu te confessar Deus, eu me agarro em teu amor Eu não reconheço o outro Salvador Todo o universo está em suas mãos Assuma o controle do meu coração Eu sei o que é bom e o que devo fazer Mas meu ego só sabe te desapontar Se há algo bom em mim ou pelo que eu querer E trago bem a tona, rei do céu e mar Deus testemunha o meu pensar Se eu contasse ninguém ia acreditar Não me atreveria a te desafiar Sabes tudo mesmo antes de eu te confessar Deus, eu me agarro em teu amor Eu não reconheço o outro Salvador Todo o universo está em suas mãos Assuma o controle do meu coração Assuma o controle do meu coração Acima do controle do meu coração Amém